Bom, no vídeo hoje eu quero falar aqui sobre o Jajá, aquele mesmo ex-cruzeiro que teve uma passagem na Série B do ano passado que foi emprestado nessa primeira metade do ano para o futebol russo e definiu também outra equipe onde ele vai jogar no decorrer da temporada. Será que quais foram os motivos que ele não permaneceu no cruzeiro? Que eu quero comentar aqui com vocês. Tem também sobre o Matheus Bidu, que foi uma situação bem parecida, que ele acabou indo para o Corinthians, teve muitos altos e baixos, teve um momento que ele estava sendo titular, agora muito mais como reserva. Será que poderia ser uma alternativa para os próximos anos? Até porque o Cruzeiro tinha uma opção de compra dos dois jogadores que acabou não exercendo, do Matheus Bidu foi o único que nós sabíamos, né, quanto custaria. E enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos aproveite aqui, ó, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto dessa meta nossa aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, falta um pouco mais de 550 inscritos aqui no canal. Então, se você não se inscreveu, considere aqui, vai clicar nesse botão, diz se inscreva-se e ajudar a gente aqui nesse objetivo. Tem também o nosso canal de cortes, Cortes do Cruzeiro News, por lá eu posto os trechos mais curtos dos vídeos, que está aqui aparecendo também na tela para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, então um recado para vocês da 188bet, caixa apostas esportivas que te dá 25 reais para você começar a apostar de saldo, né, na sua conta, nos próximos compromissos aí, ó, seja da Copa do Brasil, nos Jogos do Cruzeiro, Braseirão também da Série B, Série A, enfim, tudo para você começar a apostar. E além disso, essa promoção de 25 reais de apostas grátis, só você vindo por esse meu link, e se você depositar mais 25 reais e seguir as regras lá da casa, você pode sacar então esse bônus, tá? Então, ótima opção para vocês, vou deixar o link da 188 aqui embaixo na descrição, para você apostar também, ó, esse próximo compromisso do Cruzeiro, do final de semana, sábado contra o Corinthians, mais uma boa opção aqui, ó, lá na 188, com ótimas cotações, link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no comentário, no primeiro fixado. Bom, quero começar falando sobre o Matheus Bidu, lateral esquerdo aí, que atualmente está pelo Corinthians, 24 anos de idade, e que assim, nessa atual temporada, conviveu com muitos altos e baixos, por quê? No início do ano ele começa sendo muito mais reserva do que titular, depois assume ali a titularidade no início do Campeonato Brasileiro, mas o Fábio Santos sempre sendo essa função pelo lado esquerdo, como titular absoluto, e o Matheus Bidu até aqui então, 24 partidas pelo Corinthians, um gol marcado e uma assistência. Mas, engana-se se você pensar que ele está sendo titular absoluto, por exemplo, o último jogo dele na vitória contra o Curitiba, 45 minutos, foi titular com o time reserva contra o News, na Sul-Americana, antes disso também jogou pela Sul-Americana, titular, na vitória de 2x1 em casa, e entrando apenas em minutos finais, em partidas no Campeonato Brasileiro, sendo muito mais um jogador reserva mesmo, né, para entrar no segundo tempo, ou na Sul-Americana, do que um titular que vai roubar a posição nesse setor. Lembrando que na temporada passada ele teve também esses momentos pelo Cruzeiro, por quê? Começa o ano e o Rafael Santos era o titular na lateral esquerda, com ótimos números até então. Aí ele assume a titularidade com o Pesolano, principalmente ali, naquela reta final do Campeonato Estadual, e basicamente no início da Série B, onde somou pelo Cruzeiro 39 partidas, 3 gols marcados e 3 assistências. O Cruzeiro tinha uma opção de compra muito alta, era quase 6 milhões de reais para comprar o atleta do Guarani, que acabou que o Cruzeiro não comprou ele, e ele foi para o Corinthians para um valor bem inferior a isso, tá? Então, certamente se o Cruzeiro quisesse ficar com o atleta, poderia ter comprado o jogador, porque ele não era um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, só que, tanto o Matheus Bidu, quanto também o caso do Jajá, vocês vão lembrar que ano passado ficou de fora de algumas partidas, principalmente naquela reta final da Série B. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro sobe, aí tem aquela sequência ali, ó, de Ituano, Guarani, Novo Horizontino, a maioria dos jogadores, igual o Bidu e o Jajá, não jogaram por algumas questões disciplinares. De acordo com o Cruzeiro, haviam faltado em treinamentos e tudo mais, foi essa aí a justificativa, e, na minha opinião, foi um dos motivos que fizeram nem o Matheus Bidu ser comprado e também nem o Jajá de ter continuado no Cruzeiro, que agora também eu comento um pouco mais sobre isso. Enfim, nessa atual temporada, então, 24 jogos, jogador que vinha se destacando desde 2020 pelo Guarani, onde, nesse período pelo Guarani, foram 96 partidas, 8 gols e 8 assistências antes de chegar no Cruzeiro, ótima campanha, é um cara que eu vejo com muito potencial. Não ficaria surpreso se daqui a algum tempo também ele estivesse jogando como titular, né, pelo Corinthians, enfim, era um jogador que eu pensava que o Cruzeiro poderia comprar, acabou que não fez, e, pelo menos nesse setor de lateral esquerdo, acho que é um dos poucos setores que o Cruzeiro realmente, desde o início do ano, não teve problema algum, né, porque, tudo bem, começa ali com o Martinho Cipriano jogando ali, mas acho que ele jogou 3, 4 jogos, e logo o Cruzeiro já trouxe o Marlon, já recuperou também o Kaique, e hoje são, na minha opinião, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. O Marlon está jogando muito bem, e o reserva dele é titular absoluto na Seleção Brasileira Sub-20, né, um cara que em breve vai estar no futebol europeu. Então, acho que essa lateral esquerda do Cruzeiro, pelo menos, já está bem resolvida desde o início do ano, não tivemos tantos problemas assim, né, principalmente quando teve uma limpa no elenco, saindo também, no caso, o... saindo também, no caso, o Martinho Cipriano, desde então, acho que as coisas se resolveram, principalmente com o Marlon. Bom, e outro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Jajá, ele que é 2 anos mais novo, está aí com seus 22 anos de idade, e assim, teve uma boa atuação realmente pelo Cruzeiro no ano passado, onde ele faz sua estreia naquele jogo da ida contra o Remo na Copa do Brasil, fora de casa, jogou muito bem naquela reta final da partida, e assim, o Cruzeiro, desde então, utilizou bastante o jogador, que já tinha se passado algumas rodadas, né, do Campeonato Mineiro, e ele chega mais para a reta final e para o início da Série B, onde somou pelo Cruzeiro, 21 partidas, apenas 4 gols e 2 assistências. A grande questão é que ele ficou lesionado por muito tempo, tá? Ele se lesionou naquela partida lá no dia 12 de junho, contra o Vasco, e voltou só em meados de agosto, acho que foi quase 2 meses e meio depois, num duelo contra o Náutico, que ele faz um dos gols, né, na goleada por 4x0, um golaço de fora da área e tudo mais, nessa partida, somando aí, então, 4 gols, 2 assistências em 21 jogos. Esse meio tempo que ele ficou parado, certamente ele perdeu ali umas 9 a 12 jogos, com certeza, tá? Acho que até mais, viu, se não ficaria surpreso se tivesse perdido quase 20 partidas nesses 2 meses e meio, porque já estava se encaminhando, né, para a reta final da temporada. Tanto que depois que ele volta, várias partidas o Jajá fez como titular, até ter esse problema disciplinar com o técnico Pesolano, e na minha opinião, pode ter sido um dos motivos do Cruzeiro não ter insistido, né, na compra do jogador. Por quê? Ele estava emprestado pelo Atlético Paranaense, não tinha nenhum valor fixado, se o Cruzeiro quisesse comprar o atleta, então, não sabia, igual o Biduá, era 5 milhões, 6 milhões de reais para comprar. Não, não tinha essa informação, mas, de qualquer forma, não era um atleta que seria utilizado pelo Atlético Paranaense, e os clubes ainda tinham uma relação ok, não é igual agora que o Zé Ivaldo, por exemplo, não veio, o Leo Cittadini não teve a liberação por parte do Atlético Paranaense, então, bem diferente disso. Ele volta para o Atlético Paranaense, no Campeonato Estadual, teve algumas oportunidades, 4 partidas e 1 gol, porém, em alguns jogos, ele se recusou a entrar em campo e tudo mais, porque entraria faltando alguns minutos, no Campeonato Estadual, enfim, a diretoria não gostou disso, e emprestou ele, foi lá para o Torpedo, clube que estava jogando a primeira divisão, do futebol europeu, foram apenas 7 partidas, não marcou nenhum gol, e nenhuma assistência, voltou, ficou aí mais de um mês, sem clube, treinando no Atlético Paranaense, e assinou, então, o contrato com o Casa Pia FC, clube da primeira divisão do futebol português, que vai jogar, então, lá no futebol europeu, é um cara que, sinceramente, eu vejo que tem, assim, muito potencial, mas até encontrar um clube tão encaixado, igual ele foi, naquele elenco do Cruzeiro, eu acho que vai demorar bastante, e não dá para saber, se foi por essa questão disciplinar, que ele não teve, esse seu vínculo prorrogado, pelo menos com o Cruzeiro, porque seria muito melhor para o Atlético, ele estar jogando na Série A hoje, pelo Cruzeiro, do que sendo emprestado para o Torpedo, para o Casa Pia, e tudo mais, isso acho que ninguém tem dúvidas, jogador que foi bem na Série B, pelo CRB de 2021, 28 jogos, 3 gols e 3 assistências, também já havia jogado em 2021, e 2020, pelo Atlético, 20 jogos, 4 gols e 1 passe, a grande questão dele, é mais essa disciplinar, tanto que teve esse problema no Cruzeiro, e também, nesse início de ano, pelo Atlético Paranaense, vou deixar aqui também um mapa de movimentação dele, para vocês na Série B, que dá para ver, no ano passado, a função, jogava muito bem, tanto de ponta direita, quanto de ponta esquerda, nota média de 6.98, realmente um bom desempenho, 19 partidas, 13 como titular, 4 gols e 2 assistências, então, certamente, se ele tivesse aquela sequência ali, que ele ficou 2 meses e meio parado, como titular, teria jogado com muito mais frequência, certamente, de 19 partidas, ele jogou 13 como titular, enfim, poderia ter números, ainda mais interessantes, o Cruzeiro, no geral, agora, eu entendo que não precisa contratar, mais nenhum ponto, não acho que, por exemplo, se eu já estivesse hoje, no Cruzeiro, seria muito útil, mas, se tivesse continuado, desde o início do ano, não tem dúvidas, é inegável, que seria sim, uma boa alternativa, até porque, na ponta esquerda, até a chegada do Eduardo Gomes, e tudo mais, do Paulo Vitor, o Cruzeiro, só tinha o Bruno Rodrigues, para essa função, você pode ver, que o Bruno Rodrigues, era insubstituível, porque não tinha ninguém, nenhum ponto esquerdo, no elenco, então, não tem como falar, que o Jajá, não seria bom, para jogar na ponta esquerda, sendo que o Cruzeiro, não tinha uma opção, sequer, nesse setor, na ponta direita, da mesma forma, o Nicão, que era o reserva imediato, e tinha, e ainda tem o Stênio, que não tem tido, tanto espaço assim, com o técnico Pepa, então, acho que poderia ter sido, uma alternativa, a ser mantida, para o início da Série A, mas, se não fez, eu tenho certeza, que o Ronaldo, deve ter os seus motivos, para não ter comprado o jogador, enfim, quero que deixe aqui embaixo, a sua opinião, nos comentários, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça aqui, de deixar seu like, também, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar, essa marca no YouTube, de 40 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, outras sugestões de conteúdos, vou deixar aqui, aparecendo na tela final, o link da 188, para você começar a postar, também, aqui embaixo, na descrição, e no primeiro comentário fixado, valeu galera, e no primeiro comentário,